Ator famoso tira uma foto com uma fã, e só depois percebeu quem ela era. Ed O'Neill é conhecido por seu papel como Albundi em Marie Ed, With Children, um amor de família no Brasil, e mais recentemente, como Jay Pritchett na SICOM, Modern Family. Com a fama que Ed acumulou ao longo dos anos, você pensaria que ele está acostumado a ter fãs vindo até ele, pedindo fotos. Acontece que ele geralmente é bastante reservado. No entanto, um dia, uma fã veio até ele no aeroporto pedindo uma foto. Ele concordou, sem ter ideia de que aquela pessoa não era uma fã qualquer. Só depois que a imagem se tornou viral, é que ele descobriu a verdade. Ed O'Neill não tinha ideia de quem lhe pediu uma foto. A estrela da série Modern Family, Ed O'Neill, estava esperando seu voo em um saguão do aeroporto quando uma fã se aproximou dele, pedindo uma foto. Estando em sua posição, não era um pedido anormal. Então ele concordou. A fã animada agradeceu rapidamente a atenção e o deixou sozinho. Não demorou muito para aquela fã misteriosa postar a foto com seu ídolo nas redes sociais. E a internet foi a loucura ao descobrir a identidade da fã. E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do canal Bequerrao. E até mais!